Olá, começa agora mais um Diálogo do Movimento. Ao meu lado, Rafael Moya, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e hoje nós vamos falar sobre especulação imobiliária e meio ambiente. Tudo bem, Rafael? Tudo, Jorley. É um prazer estar aqui com você para falar de temas tão importantes para a nossa cidade e para a região. Nós vamos falar agora em especial da população de Barão Geraldo, Vale das Graças, Recanto dos Dourados e a região do Bananal, que está na iminência de sofrer um ataque muito grande para um mega empreendimento que vai envolver mais de 3,5 milhões de metros quadrados. O mais moderno urbanismo do mundo diz que nós temos que conter o espraiamento das nossas cidades. E aí, assim, é só a gente observar que Campinas, por exemplo, já encostou em Hortolândia, Campinas já encostou em Valinhos, então em Paulínia. Então, assim, nós estamos de maneira sistemática abrindo mão das nossas áreas rurais. E esse condomínio, ele é mais um ataque nesse sentido. Essa luta vem desde 2002, não é de hoje que essa briga... 2002, na época do governo da Isalena, é isso? Sim, isso. É desde essa época que os governos recorrentes vêm tentando aprovar esse empreendimento e o Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade da lei que os vereadores, na época, fizeram. E aí, assim, teve uma liberação de todos esses empreendimentos. Uma pergunta. Nós estamos falando de uma região de Apas, pelo que eu estou entendendo, porque ali em Jaguariúna localiza a área para nós e o que se trata. Isso, é importante. Aí nós estamos falando de uma região, de uma área rural, que fica ali próximo de Jaguariúna, na divisa de Jaguariúna, naquele eixo ali, no finalzinho ali de Barão Geraldo, quase chegando em Jaguariúna. Antes do pedágio. Antes do pedágio. Então, ali é uma área rural importante para o município. Quando a gente fala de área rural, as pessoas, às vezes, contrapõem. A área rural é atrasada, cidade é avançada. O que as pessoas têm que entender é que a área rural é importante, porque o que a gente come vem da área rural. Quando chove, a área rural absorve a água e não deixa a cidade ter enchente. Então, as áreas rurais, elas são importantes. E se a prefeitura autorizar esse novo empreendimento, nós estaremos, mais uma vez, aí sim nós vamos encostar agora em Jaguariúna. Então, nós estamos repetindo o exemplo negativo de São Paulo. Mais imediatamente, para vocês terem uma noção, o rio Atibaia, que passa ali, alguns bairros ali, uma vez, duas vezes por ano, sofrem com problema de enchente, porque eles moram perto do rio, e o rio enche. Esse empreendimento, que fica um pouco acima, ele vai impermeabilizar 75% daquela área. Ou seja, essa água vai cair e vai correr para dentro do Atibaia. E aí vai ter a inundação nos bairros que já existem. Então, a prefeitura, mais uma vez, vai querer licenciar esses empreendimentos pensando só na caixinha do empreendimento e esquece que nós temos que pensar a cidade como um todo. E o que me parece é que se a sociedade e os movimentos sociais, e aí não pode ser uma coisa só dos ambientalistas como um todo, se a gente não estiver atento, mais uma vez nós vamos ver o pouco que resta da nossa qualidade de vida em Campinas e por rio abaixo. Inclusive, em 2011, o TJ embargou isso, porque a forma como foi feita, a possibilidade de virar uma área urbana, está sob suspeita. Muda-se os governos, as ideias presentes na prefeitura continuam as mesmas. Então, eu acho que a prefeitura de Campinas, ela recorrentemente argumenta que nós precisamos ter desenvolvimento. Desenvolvimento. Desenvolvimento, desenvolvimento. Agora, o que nós temos, Arley, é ressignificar essa palavra. Porque eu costumo dizer que eu não sou daqueles ambientalistas que dizem não faça. A questão é, nós temos que perguntar por que, para quem e como nós vamos fazer. Então, assim, nós precisamos de um empreendimento de alto luxo naquela região? É uma questão. Eles estão argumentando que vai vir um hospital para Campinas, um hospital sírio-libanês. Na minha opinião, isso é um cavalo de Troia. Coloca-se esse argumento, que eu acho assim, eu tenho dúvida se Campinas precisaria qualificar os hospitais que já tem ou construir um novo. Sem contar que as pessoas que estão nos ouvindo, eu acredito que a esmagadora maioria não vai ter chance nem sequer de passar na porta do hospital sírio-libanês. É a velha política de uma cidade apartada. Uma cidade que não é para todos, uma cidade que tenha mobilidade, uma cidade que pense no seu conjunto de forma articulada. Ou seja, nós ainda temos uma pobreza grande de planejamento na cidade e de articulação sistêmica. Não temos, Rafael? É, eu acho que nós temos. Na verdade, eu acho, Arley, que nós temos um planejamento. Que não é o planejamento público. Não é o planejamento popular. Nós temos, assim, é um libera para que o empreendedor pense no seu empreendimento. Então, a gente vê a cidade como concreto. Cidade como prédio. Nós temos que pensar a cidade para as pessoas, Arley. Que é cada vez mais o que tem ficado para trás. Obrigado, Rafael Móia. As portas do Diálogo e do Movimento estão abertas para você. É um orgulho muito grande, porque você, além do seu trabalho, tira um tempo para construir uma cidade melhor. E é com pessoas assim que a gente sempre quer conversar e tem orgulho de receber. E você que nos ouve, compartilhe, divulgue. Faça chegar esse programa um amigo. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.